Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um TBT diferente que vai trazer uma dica também de estudo bem interessante Vamos ao vídeo de hoje O TBT de hoje é um estudo do grande baterista chamado Joey Morello onde ele vai combinar os paradidos simples e duplos com a possibilidade de estudo que o stick control possibilita As combinações vão funcionar da seguinte forma Se você pegar o método stick control as três primeiras páginas vocês terão 72 combinações simples Por exemplo, toda vez que nós encontrarmos R de right, direita nós vamos tocar um paradido simples e toda vez que nós encontrarmos L de left, esquerda nós vamos tocar um paradido duplo Então como vai funcionar? Se nós pegarmos a primeira combinação direita, esquerda, direita, esquerda Você vai tocar paradido simples, paradido duplo, simples, duplo Se você pegar a terceira combinação direita, direita, esquerda, esquerda Você vai tocar paradido simples, simples, duplo, duplo E assim sucessivamente Essa dica de estudo é bem interessante para trabalhar a transição do paradido simples para o duplo Além de trabalhar bem a semicolcheia e a cestina Eu vou demonstrar o exemplo número 1 e na sequência o exemplo número 2 Metrônomo a 60 batidas por minuto E assim sucessivamente Atualidade A segunda combinação é bem interessante para o duplo Atualidade A segunda combinação é bem interessante para o duplo Esse estudo estava disponível na revista Modern Drume Do final da década de 90 Eu acredito que 98, 99 É que na parte final da revista Trazia essa sugestão de estudo bem interessante Combinando os paradidos simples e duplos Tendo a referência o stick control Por meio das combinações Nós estudarmos essas possibilidades Toda vez que você encontrar R paradido simples E L paradido duplo É um bom exercício para desenvolver os paradidos Além de ser mais uma possibilidade de estudo do stick control O vídeo de hoje foi rápido, mas bem interessante Eu espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários Curta e compartilhe esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva E é isso aí Um grande abraço e Deus abençoe